Música Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado na tarde desta quarta-feira na Avenida Tílio Fontana no bairro Pinheirinho em Francisco Beltrão. A colisão aconteceu por volta das 15 horas e envolveu este Fiat Palio com placas de Toledo, de propriedade de uma locadora de veículos de Francisco Beltrão, conduzido por Leandro Pagno, e uma motocicleta Honda CG 125 com placas de Francisco Beltrão, conduzida por Vanderlei Laurindo, de 42 anos. O motociclista e a moto seguiam no sentido do bairro ao centro, e ao contornar para entrar à esquerda em frente à Associação dos Motoristas, o carro acabou atingindo a motocicleta.